Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias. Nós estamos nesta fé. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E Deus tem buscado por você, eu tenho certeza disso. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e eu sei que seremos muito abençoados. Quarta-feira já vamos realizar o segundo jejum dos 52 dias. E é assim, é lutando, é buscando a Deus que nós vencemos. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram lá, em ruínas. Mas quando Nemias, com um espírito excelente, assumiu a liderança da restauração daqueles muros, eles foram restaurados. Não vai ser diferente na sua vida se você depositar a sua fé no Senhor, se lançar nele, buscar com força. Nós vamos te ajudar. E eu sei que Deus vai se manifestar com poder na sua vida. Olha o que diz aqui, em Levítico 26, uma palavra muito importante. Diz assim, ó, vocês ainda estarão comendo da colheita 2610, da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita, na Almeida Corrigida diz assim, e tirareis fora o velho por causa do novo. Aí, aqui em Isaías 43, uma palavra que nós vivemos já intensamente, e Deus tem para você, que está em Isaías 43, 18, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Sabe, a Bíblia diz que não adianta, não funciona você pegar tecido novo e reemendar em roupa velha. Não adianta, não funciona, não funciona você pegar vinho novo e colocar em odre velho. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso salvador, nós nos tornamos novas, novas criaturas. Sabe, nós nascemos de novo. O velho homem é sepultado com o batismo. Um novo homem surge. Agora, se eu recebo o Senhor, mas continuo mantendo o velho homem em ação, as práticas da velha criatura, eu não vou viver coisas novas em Deus. Se o que é velho não é tirado, não há possibilidade de coisas novas entrarem. Eu vejo muitas pessoas lutando por algo novo, um tempo novo, uma vida nova, experiências novas, mas com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, com as mesmas decisões, o mesmo comportamento. As atitudes são as mesmas. Nada mudou. Quantas pessoas que até hoje, quantas que mesmo após terem recebido o Senhor Jesus como seu salvador, continuam vivendo da mesma maneira que sempre viveram. e perguntam, por que que a minha vida não tem evoluído? Porque tem uma parte que é muito importante, que é a sua. E talvez você tenha deixado de lado a responsabilidade de se posicionar de maneira que agrada a Deus. Talvez você continue fazendo a sua vontade e não a de Deus. Ou você continua pensando da mesma maneira que sempre pensou. Ou você ainda não pensa os pensamentos de Deus. A sua cabeça não sofreu uma renovação. Quantas pessoas que estão há anos dentro de igrejas, andando por sentimentos e não por fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas se você vive por sentimentos. Então as coisas velhas continuam aí. O velho homem, a velha mentalidade, a velha visão. Não tem como coisas novas entrarem. Quantos que até hoje estão agarrados ao passado? Agarrados ao passado. Não conseguem se livrar do passado. E a Bíblia está dizendo, esqueçam que se foi, não vivam de passado. Passado é o velho. É o que se foi. Aqui, ó. Esqueçam que se foi, já foi. Supera. Mas, para isso acontecer, uma renovação mental precisa acontecer. Você precisa pensar diferente. Você recebe Jesus, mas continua pensando da mesma maneira que sempre pensou. Tomando decisões da mesma maneira que você sempre tomou. Que é assim que muita gente tem vivido. Ele decide a vida dele do mesmo jeito. Ele não busca saber o que Deus tem para ele. Mas é o que ele quer. O que ele sente. Ele pensa, ele sente, ele faz. E não pode ser assim. O justo não vive por sentimentos. Vive por fé. Fé é crer. Crer na palavra de Deus. Então, eu recebo Jesus e agora eu sou guiado, guiada pela palavra. Meus pensamentos não podem mais prevalecer. E sim, os pensamentos de Deus. Talvez até hoje, eu não sei, você não pensa os pensamentos de Deus. A sua cabeça não está de acordo com a de Deus. Como é que se sabe qual é a cabeça de Deus? Leia a palavra. Você recebe uma direção, você pega essa direção para a sua vida. Então, Deus diz, é assim. Você segue nessa direção. Vá para cá. Não faça assim. Isso não funciona. Não tem uma outra maneira de você viver um novo tempo, uma vida nova, se a sua mentalidade não estiver de acordo com a de Deus. Se você não pensar como Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos a mente de Cristo. Então, nós somos capazes de pensar e tomar decisões com esta mentalidade. Mas alguns têm mantido a mesma mentalidade. Eu vim para Jesus, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Se eu menti, eu minto. Hoje. Eu enganava, engano. Hoje. Era desleal, continuo sendo. Era falso, continuo sendo. Eu sempre tive vícios. Não consegui até hoje. Não botei força para abandonar esses vícios. Eu estava na imoralidade. Continuo. Eu gosto disso. Continuo. Fazendo. Eu sei que a palavra condena. Mas a pessoa diz. Ah, eu gosto. Eu não sinto vontade de parar. Mas você não pode viver pelo que você sente. Mas pelo que você sabe. Você sabe que você tem que deixar o que é velho para coisas novas entrarem. A Bíblia diz para você deixar o passado, tudo que foi, a pessoa que você era. Agora você está em Cristo. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você recebeu Jesus. Então agora você tem que andar à luz da sua palavra. Eu sei que é assim. É assim que eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho vontade. Faça sem vontade. Faça porque sabe que é certo. Mas eu, como assim, eu faço sem vontade? Exatamente. Nem sempre vamos ter vontade de agradar a Deus. Nem sempre vamos ter vontade de fazer o que é certo. Nem sempre vamos pender para a direção certa naturalmente. Naturalmente, muitas coisas não acontecem não. Eu preciso ter uma atitude correta na minha vida. E isso é decisão. Atitude correta é uma decisão. Porque você só toma uma atitude quando você sente. Não. Você tem que ter uma boa atitude na vida. Decidir ter uma boa atitude. Fazer aquilo que é correto, independente de vontade. Independente de sentimentos. Porque o justo anda por fé. E não por sentimentos. É muito mais do que você ir à igreja, ter uma bíblia, fazer parte de um grupo social, fazer alguma coisa na igreja. É ter um comportamento diferente. É ser diferente. Todo mundo está indo para cá. Mas eu sei o que eu devo fazer. Então, eu vou para cá. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Essa é a direção certa que eu devo tomar. Então, cristianismo é muito mais. Eu não posso. Agora, eu sou um cristão religioso. Então, eu me apego apenas à religião. Eu tenho uma religião. Qual a sua religião? Eu sou cristão evangélico. Ah, tá. Eu sou cristão evangélico. Ah, é isso? Eu vou à igreja os domingos. Quando der, eu vou durante a semana também. E eu tenho a minha bíblia. E eu ouço, eu canto. Eu me sinto bem, sabe? E eu faço parte disso, daquilo lá na minha igreja. Ah, a gente tem que ter uma religião, né? Não, você não tem que ter uma religião. Não, você não tem que ter uma religião. Você tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Porque não é a religião que vai te salvar. Não é. Apenas é necessário estar na igreja, ter a bíblia, fazer coisas, etc. Mas isso não é o bastante. Isso não te liga a Deus. É necessário um comportamento mudado. Eu tenho que deixar o que é velho. E andar em novidade de vida. Antes eu andava por sentimentos. Sentia, pensava, sentia, tinha vontade, fazia. Agora, eu consulto a palavra para saber o que é certo. E eu faço o que é certo em Deus, mesmo quando a minha carne berra, está desconfortável. Mas alguns cristãos até hoje mantém a mentalidade do desconforto e não do reino. Está doendo, eu paro. Está desconfortável, não quero. Mas assim todo mundo vive, isso é fácil. Qualquer pessoa vive assim. Está doendo, está desconfortável, eu estou sentindo diferente. Então, eu vou fazer o que eu estou sentindo. Está desconfortável, eu vou sair disso. Mas na, com a mentalidade do reino, eu não penso assim. Está doendo, mas eu vou resistir, porque sei que é isso que eu devo fazer em Deus. Está desconfortável, mas eu sei que é o que Deus espera de mim. É isso que Deus me mandou fazer. Esta é a vontade de Deus. Então, se você está aí e quer viver as promessas de Deus, uma vida vitoriosa, você precisa pensar os pensamentos de Deus, não ceder para os seus, agradar a Deus, mesmo quando você está se desagradando. Tira o que é velho da sua vida, para que coisas novas possam entrar. Com a velha criatura em ação, você não vai viver todas as coisas novas que Deus tem para você. Deixem o que se foi, não vivam mais de passado. O que passou, o que aconteceu, a pessoa que você foi, Deus já te perdoou, a maneira que você pensava, a forma que você resolvia a sua vida, não vale mais. Agora você tem que ouvir a Deus, acatar a voz de Deus, caminhar com a mentalidade do reino, o reino de Deus. O que Deus espera de mim? O que vai favorecer a minha vida espiritual? Você tem que ficar com o que favorece a sua vida espiritual e não a sua carne. Porque muitas vezes, para favorecer a vida espiritual da gente, nós vamos ter que fazer mudanças radicais na nossa vida física, no nosso comportamento e etc. Vamos ter que passar por cima de nós. Mas vale a pena, porque Deus nos recompensa grandemente. Ele está lhe prometendo isso. Ande em novidade de vida. Tira tudo que é velho. Começa a andar em conformidade com Deus. E quando doer, continue. Elimine a mentalidade do desconforto e absorva a mentalidade do reino. Agrade a Deus acima de tudo. E você vai ver as coisas acontecerem na sua vida dia após dia. Eu lhe asseguro isso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Maria Elza, como era a vida da senhora antes do Ministério Mudança de Vida e agora? Como é que está a vida da senhora? Antes eu estava no fundo do poço. Eu era viciada, usava droga. Eu e a família inteira. Aí eu vim para o Ministério Mudança de Vida destruída. A partir do dia que eu cheguei, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu pedi para Ele salvar a minha família. Meus filhos foram todos presos. Mas hoje a minha filha está aqui. Ficou quatro anos. Hoje, dentro da cadeia, ela teve encontro com Jesus. E hoje ela já veio para o Ministério também. E agora para frente, a nossa vida está mil maravilhas. Depois que eu vim para o Ministério Mudança de Vida, eu consegui o nome limpo. Eu consegui comprar as coisas. Hoje eu tenho meu carro, minha loja. Hoje, Deus cada dia mais está abrindo as portas. E estamos todo mundo, a família. Meu filho está saindo também da cadeia. E a gente vai tudo trabalhar e temos muito, muito o que falar aqui no Ministério Mudança de Vida. Como mudou a nossa vida. Tudo de bom. Agradeço ao Senhor Jesus. Hoje, a Dona Elza, que um dia foi uma mulher totalmente destruída, é uma empresária. Uma mulher bem sucedida, uma mulher vitoriosa, com a família toda na igreja. É isso, né Dona Elza? Abençoada. Abençoada. Dinheiro que eu tinha, que eu nem esperava, saiu. Dinheiro que está entrando, que eu nem esperava também, de todo lado. Eu sei que eu estou reformando a minha casa do jeito que eu quero. A minha loja está cada vez mais cheia de coisa. Bom, enfim, tudo. Saúde, meus filhos, tudo. A minha vida está na presença do Senhor, maravilhosa. E vale a pena, Dona Elza, perseverar, insistir, ser uma mulher de fé? Vale a pena. Vale a pena. Hoje, minha família quase toda está na presença do Senhor, no Ministério Mudança de Vida. Sr. Antônio, o senhor tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Com certeza. Graças a Deus, está tudo certo. Qual tem sido as conquistas do Senhor participando desse propósito? A conquista maior, aqui eu coloquei no propósito, de 2015, eu ia trocar de carro, mudar de carro do velho para o mais novo. E Deus abençoou, e já troquei, já foi realizado o sonho. O carro que o senhor projetou, o carro que o senhor colocou no projeto, esse carro hoje é do senhor. É meu. Graças a Deus, feliz e abençoado. Olá, você que é de São José do Rio Preto e região. Nós vamos realizar dia 25, agora de julho, na represa, no Lago 3, a terceira caminhada solidária. É um trabalho maravilhoso, que nós do Ministério Mudança de Vida realizamos. E Deus tem nos recompensado grandemente. O trabalho começa a partir das 15 horas. E eu tenho prazer de estar, vou estar com vocês, às 17h30. E vou dar uma bênção especial para todos que vão estar conosco. Em nome de Jesus, eu convido você a estar conosco nesse dia 25, na represa municipal Lago 3. Deus abençoe a todos. Momento da oração Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida, Senhor. Que eu creio, que quer viver a sua glória, que quer mais. Ela anseia por mais. E o Senhor está dizendo, eu tenho mais pra você. Tira o que é velho e o novo vai entrar na sua vida. Ajuda ela a entender essa mensagem. Ajuda ela a catar. E a se posicionar. Cubra ela com teu sangue. Abençoa lares e famílias. Todos que estão comigo agora. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas que ela seja abençoada com este programa. Que ela tenha as respostas e a direção que ela precisa. Que ela receba paz, alívio, conforto no espírito dela. Força para fazer o que é necessário para a vida delas caminharem vitória. Ó Deus, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E tomo posse de milagres junto com essa pessoa. Senhor, abençoa os meus amigos e companheiros, semeadores, pessoas fiéis que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Prospera essas vidas. Abra as portas para elas porque elas têm sido fiéis. Desperta mais semeadores porque essa atitude de fé tem levado milhares a vencer e não vai ser diferente na vida dela. Onde esse programa estiver chegando. Que um novo tempo esteja chegando também. Que essa pessoa esteja decidindo a vida dela agora. Eu terei atitude de nova criatura a partir de hoje. Eu vou viver o novo de Deus. Obrigada Senhor, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0 operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar às nove, graças a Deus. Com o clamor dos 52 dias. Esteja entre nós. Não pare. Não fique aí aguardando um outro momento. Quem sabe, não, Deus está te chamando agora. Levante-se e venha. E você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Eu tenho certeza disso. Vai ser uma experiência nova e maravilhosa. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Quarta-feira, às 15 horas, segundo o jejum do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? 52 dias de fé. Perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quarta-feira, às 15 horas, segundo o jejum do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Para a restauração da sua vida. A vida espiritual? Obrigado.